Thalia, eu devo fazer o pedido de casamento usando um anel de noivado ou diretamente as alianças de noivado? Oi, oi, noivinhas e noivinhos, tudo bem? Eu sou a Thalia Daltar e hoje a gente vai falar pra vocês sobre a diferença de usar um anel de noivado ou então uma aliança de casamento. Vem comigo! Pessoal, eu quero começar contando pra vocês um pouco da cultura, de onde surgiu essa ideia de usar um anel de noivado pra se fazer um pedido, né? Historiadores atrelam, né, o início dessa coisa de pedir a pessoa em casamento aos egípcios, mas tem histórias aí também que fazem ligação aos romanos e aos gregos, tá? Inclusive, eu quero trazer uma curiosidade pra vocês que eu vou dar uma lidinha, viu, gente? Não reparem. Que fala sobre aquele ícone do anel de noivado da Tiffany, que é aquele anel de noivado bem tradicional, que surgiu no ano de 1866. A Tiffany lançou o Immortal Design Tiffany Seating, que é um modelo de anel com seis garras, né, conhecido aí tradicionalmente como anel solitário, viu? Que é onde dá esse efeito da pedra mais levantada no centro do anel. O modelo ficou conhecido como solitário e é até hoje um dos modelos mais procurados e repaginados em geolherias de todo mundo. Então foi a partir desse modelo que a gente fez essa ligação do tradicional anel solitário e anel de noivado. Em resumo, gente, o anel de noivado, ele se tornou aí um símbolo de lealdade, de compromisso, quando você quer pedir a pessoa que você ama em casamento, tá? Agora eu vou citar pra vocês algumas diferenças do anel de noivado e da aliança de casamento, que é uma pergunta que eu recebo muito aqui. Tá ali, eu devo pedir a pessoa com o anel de noivado ou direto com as alianças de casamento? Vou explicar pra vocês algumas diferenças de costumes, tanto aqui no Brasil quanto na Europa. Primeiro, gente, que existem vários tipos de anéis de noivado. Inclusive, nós aqui da Altar Alianças temos maravilhosos. Mas eu quero falar pra vocês algumas diferenças, tanto de uso quanto de modelo, enfim. Primeiro, que são uma infinidade de modelos que existem, né? Tanto de anéis de noivado quanto de alianças. A primeira diferença é que no caso do anel, só a noiva que usa, né? A pessoa que é pedido em casamento que usa. E as alianças de casamento, os dois usam, né? A gente tem até aqui alguns clientes que falam assim, Ah, Itali, eu não fiquei noiva sozinha. E então, preferem optar pela aliança de casamento. Aqui no Brasil, também é mais cultural que o anel seja usado na mão direita, né? E as alianças são usadas também na mão direita, que simboliza aí o compromisso, né? Que a pessoa faz ao pedir a outra pessoa em casamento. Na Europa, o costume, ele é um pouco diferente, né? Lá é mais comum que as pessoas usem no mesmo dedo da aliança futura de casamento. Que seria no dedo anelar da mão esquerda. Gente, tem até aí uma curiosidade que vem lá dos gregos sobre esse uso do anel de noivado na mão esquerda, tá? O costume da aliança de casamento na mão esquerda, ela se baseia na crença greco-romana de que uma veia especial, a Venamores, liga o dedo anelar diretamente ao coração. Vamos lá agora, acho que é o grande X, né? Do vídeo, que é uma dúvida que eu recebo muito aqui na Altar. Itali, eu devo fazer o pedido de casamento usando um anel de noivado ou diretamente às alianças de noivado. O pedido, ele é muito mais sobre a pessoa que vai ser pedida do que sobre quem está pedindo. Então, pense bem na expectativa da pessoa. Será que ela realmente prefere receber um anel de noivado? Ou ela prefere que os dois usem, né? As alianças simbolizando aí esse compromisso de casamento. Então, eu sempre falo isso para os meus clientes. Levem em consideração o que a pessoa gostaria nesse momento. O anel de noivado, ele marca muito essa questão do compromisso e tudo mais. Mas não é diferente as alianças, tá? O que importa no final das contas é a sua intenção ao pedir a pessoa em casamento, né? Onde você está fazendo um voto de querer passar aí o resto da vida com ela. E eu não poderia deixar de dizer que aqui na Altar nós temos lindas alianças de casamentos e também lindos anéis de noivados aí para vocês. Vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link do nosso site, do nosso Instagram e também do nosso WhatsApp, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo.